Música Salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo No vídeo hoje eu quero mostrar pra vocês o porquê que a maioria dos pro players jogam com o teclado virado Seja ele principalmente inclinado pra direita De forma que fica extremamente estranho pra usuários que usam o teclado comum reto, tá? Eu resolvi trazer esse vídeo porque ultimamente eu troquei de teclado Aí sempre pergunto o que uma coisa tem a ver com a outra E bom, o teclado que eu tinha era um teclado full size Eu jogava com ele inclinado pra direita já faz um tempo Só que o ângulo que eu jogava com ele de certa forma ficava me incomodando Eu sentia uma melhora de performance e jogabilidade quando eu usava ele virado Mas pelo fato dele ser um full size eu não me sentia tão confortável nessa questão E agora eu consegui trocar de teclado pra um teclado 60% Que eu vou fazer review dele aqui pra vocês Eu tô querendo pelo menos, tá? Bota nos comentários o que vocês querem E agora eu tô usando esse teclado 100% inclinado E mano, tá muito bom de jogar esse teclado inclinado Porque o teclado já é pequeno E foi justamente por esse motivo que eu resolvi trazer alguns motivos Pra você começar a jogar com o teclado virado na mesa, tá? Só que antes de tudo eu quero que você dê uma checada na descrição do vídeo Pois lá eu vou estar deixando o link do Discord do canal Lá já tem mais de 6.500 membros exclusivamente pra falar sobre o desempenho do Fortnite, beleza? Então vai na descrição ou entra no Discord do canal Que é o terceiro que vai te arrepender, tranquilo? E mano, se tu sempre acompanha o canal, gosta do conteúdo e ainda não é inscrito Se inscreve aí, mano Mas 70% das pessoas que assistem meus vídeos aqui no YouTube não são inscritos Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí embaixo Que você vai estar ajudando bastante o crescimento do canal, beleza? E se você já é um inscrito que acompanha aqui o canal bastante e tal Acho que você já percebeu bem que o canal agora tem a opção seja membro, tá? Essa opção nada mais é do que uma assinatura Que você mostra o quanto você está apoiando esse criador de conteúdo E dependendo do nível que você virar um membro Você vai ter benefícios exclusivos, tá? Desbloquear um selo de fidelidade aqui no canal E ele vai ganhar alguns emojis pra estar utilizando Quando fizer alguma live aqui no YouTube, tá? E isso não é o melhor dado de tudo, tá? Dependendo do nível que você escolher Você vai estar podendo receber os FPS boosts adiantados do canal Tanto os arquivos quanto os vídeos, beleza? Então logo nisso, pra já aproveitar o embalo Eu já quero mandar um salve pra três primeiras pessoas Que já se inscreveram aqui como membro aqui do canal, tá? Salve aí pro cobra, pro chinestone, pro 377, tá? Galerinha que você conseguiu se inscrever como membro assim Que liberou a opção aqui no canal, tá? Então como vocês estão no primeiro Eu vou estar falando especificamente aqui de vocês Então se quiser aparecer no próximo vídeo aqui, tá? Você pode dar uma olhadinha aí nas opções seja membro Que eu vou estar colocando nos próximos vídeos lá no finalzinho do vídeo Pra ficar mais bonitinho e mais organizado, beleza? Aliás, comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça uma live aqui no YouTube Porque quem não sabe, né? Eu faço live lá no siteinho roxo, a MarioFPS Quem quiser é a primeira inscrição aí também Mas comenta aí embaixo se vocês querem uma live aqui no YouTube Pra dar diferenciado aqui, tá? Criar um público novo Mas bom, deixando isso tudo de lado Eu já jogo com teclado virado faz cerca de dois anos E nesse tempo pra cá eu posso realmente dar a minha verdadeira opinião O porquê que é melhor jogar com teclado virado na mesa Diferente de outros jogadores Eu não vou estar mencionando nenhum tipo de pro player aqui Porquê que ele fala que ele gosta de jogar com teclado virado Até mesmo porque eu tenho experiência suficiente pra falar sobre isso, tá? Eu não quero estar mencionando ninguém justamente pra me mostrar pra vocês O que é que eu senti a diferença E porquê que eu não volto mais a jogar com teclado reto, beleza? Claro, né? Que eu dei uma pesquisada também pra saber o que os pro players acham disso Eu não vou deixar alguns textos aqui pra vocês Porque, né? Eu não quero entender tanto no vídeo Então eu quero mostrar pra vocês hoje a diferença que eu realmente notei durante esse tempo, beleza? Primeiramente, um dos principais motivos é que você evita a dor no seu pulso, tá? Porque ficar jogando diretamente por várias horas Acaba que o seu pulso fica levemente mal apoiado Principalmente se você é o cara que tem uma mesa pequena, tá? Se você é um cara que tem uma mesa aí que divide mouse, teclado, mousepad E o monitor na própria mesa, tá? Provavelmente você pode estar jogando com o teclado desse jeito aqui Com o seu pulso super mal apoiado na mesa Principalmente se você não tiver uma cadeira com apoio Pior ainda Você vai sobrecarregar demais o seu pulso, tá? Então essa já é uma solução você jogar com o teclado virado Porque o seu pulso já apoia totalmente na mesa O teclado sai um pouquinho pra fora da mesa Dependendo do tamanho da sua mesa, né? Mas o teclado já sai um pouquinho Mas o seu pulso fica totalmente apoiado na mesa, tá? Isso vai dar uma leve relaxada no seu pulso Sendo assim pra não sobrecarregar tanto o seu braço e o seu pulso principalmente, certo? Então um dos principais motivos pra jogar com o teclado virado É que já evita essa dor, tá? Já que o pulso vai estar totalmente apoiado na mesa O segundo motivo, e é o mais importante também É porque vocês têm acesso às teclas mais facilmente, tá rapaziada? Pra mostrar isso pra vocês É só você colocar o teclado reto E tentar alcançar uma tecla que dificilmente você consegue chegar com o dedo indicador Por exemplo, é bem mais fácil alcançar o número 6 ou 7, por exemplo Com o teclado virado Do que com o teclado reto na mesa, tá? Você pode fazer esse teste aí Você bota ele reto aí e tenta colocar o seu dedo indicador, sei lá No 7 ou lá pro 8 Ou até mesmo no H e no J Que é o tipo que você estica bastante o seu dedo indicador E depois você coloca ele virado, tá? Lembrando que é inclinado pra direita Não vai tentar inclinar pra esquerda Porque às vezes algumas pessoas podem melhorar Porque existem vários tipos de jogar com o teclado virado, tá? Mas eu quero mencionar aqui pra vocês Jogar com o teclado virado pra direita Resumidamente, coloca o teu teclado pra direita E tenta colocar no mesmo botão, tá? Entre o 6 e o 7 Entre o J e o I Pra ver se você consegue alcançar bem mais facilmente Esse botão que eu mostrei pra vocês, certo? Essa questão de apertar as teclas mais facilmente Não se apropria somente pro dedo indicador, tá? Você pode estar mencionando isso também com o seu polegar Que é no caso o seu dedão Geralmente você usa o dedão pra pular, né? No espaço, obviamente Mas muitas pessoas podem estar utilizando teclas como C, V ou B Pra estar apertando alguma tecla Tá fazendo alguma construção ou coisa do tipo Tá coletando algum item E nessa questão, se você tá com o teclado virado É bem mais fácil Porque você dá uma pequena levantada Você já tá com o dedo em cima do botão, tá? Ou seja, é bem mais fácil E o melhor de tudo É bem mais rápido você tá fazendo esses movimentos, certo? O motivo do número 3 De certa forma, é um dos mais óbvios aqui Que o pessoal tava falando também É que sobra bastante espaço pro mouse, tá? Sobra bastante espaço aí na sua mesa No seu mousepad Essa foi um dos principais motivos Que eu particularmente tô usando o teclado virado Porque eu tinha um teclado full size E deixar ele reto Mesmo eu tendo um mousepad grande O bagulho era um trambolho, tá ligado? Eu deixando ele reto Eu não consigo aproveitar nenhum espaço do meu mousepad E agora com o meu teclado pequenininho Ainda mais virado ainda Eu consigo ter bastante espaço pro meu mousepad Então, se muitas pessoas com o teclado pequeno Assim como eu já viram o teclado Pra desocupar espaço Imagina quem tem um teclado full size Ou até mesmo teclado TKL aí Tem que tá fazendo essa virada do teclado Pra justamente obter mais espaço pro mouse, tá? Principalmente se tem um cara que joga com uma sense bem baixa aí E precisa tá movimentando bastante o teu mouse, beleza? Ah, e pra quem quer saber O porquê que eu troquei de teclado É simplesmente porque o teclado grande Já tava me incomodando demais Era Switch Blue Então eu troquei pra um Switch Brown aqui Já vou dar spoiler pro próximo vídeo Mas a questão não era essa Porque ele tinha uma base de alumínio E essa base de alumínio Noscando, né? Eu fico geralmente descalço no meu quarto Eu senti umas leves beliscadinhas de choque, tá ligado? E eu tive que trocar o teclado por conta disso Porque eu tava ficando chato Já que o teclado era um trambolho E ficava encostando na minha mão, tá ligado? Mesmo tendo ele virado Então eu teria que jogar ele com um ângulo mais inclinado Pra mim não poder tá encostando em mim Olha que legal Então eu troquei de teclado e tá cheio aí pra mim O outro motivo é por poder jogar mais perto da mesa, tá? Algumas pessoas preferem um teclado inclinado Quase que 90 graus Isso porque o braço do jogador pode ficar totalmente apoiado na mesa Pra algumas pessoas isso é vantajoso Porque o braço fica bem mais relaxado junto com o pulso Mas pra algumas pessoas nem tanto como eu, tá? Pois como você vai ficar mais perto da mesa Você logicamente vai ficar mais na frente do monitor, certo? E disso pode ser bom pra algumas pessoas Que tem um monitor pequeno Pois vai dar a impressão que você tem uma tela maior Mas particularmente pra mim fica estranho Porque o teu monitor de certa forma é grande Eu já tô acostumado com ele E se eu ficar mais pra frente Ele dá a impressão, sei lá, de 27 a 30 polegadas E aí eu fico todo perdido no meu jogo Então eu não gosto de jogar tão aproximado da mesa, né? Eu consigo apoiar o meu braço na minha cadeira Ela tem um ajuste lateral Então eu consigo apoiar o meu braço na cadeira E meu pulso na mesa Assim eu consigo jogar com o teclado virado super confortável, certo? E pra estar finalizando aqui Um dos reais motivos É que, mano É simplesmente jogar com o teclado virado É bem mais confortável Do que jogar, obviamente, com ele reto, tá? Pois além de você estar apoiando o braço Ou até mesmo o pulso na sua mesa As suas mãos vão ficar mais juntas Elas vão ficar mais próximas umas das outras Sendo assim você não vai precisar Ficar jogando com os braços full abertos no seu setup Parecendo que você quer abraçar alguém ali no caso, né? Seus braços vão ficar bem juntinhos ali Isso de certa forma é bastante confortável Justamente se você já joga aí com uma ascense alta Coisa do tipo, tá? Porque você vai dar leve mexida no mouse aí Você vai estar na sua build aí bem bonitinho, certo? Sobre a questão do tamanho de mesa Isso vale tanto pra vertical Como pro horizontal, tá? Dá pra usar como exemplo aqui As mesas dos campeonatos presenciais Onde de certa forma tem um espaço bom Pra estar comportando o teclado O mouse e mousepad ali Mas mesmo assim Alguns pro players decidem optar Por colocar o teclado na direita Justamente porque consegue apoiar Tanto o pulso quanto o braço Dependendo do ângulo que ele conseguir jogar, né? Porque de certa forma é bem mais confortável Tanto que ele fica mais próximo do monitor Assim podendo ter mais o foco ali no jogo, tá ligado? Algumas pessoas vão falar Que algumas coisas não fazem sentido aqui, tá? Mas lembrando que isso é o meu ponto de vista O porquê que é o motivo de jogar com o teclado virado É claro que algumas coisas que eu falei Que é bem óbvio pra você saber Por que o motivo que os pro players Jogam realmente com o teclado virado, tá? Porque pra resumir De certa forma é bem confortável E é bem mais fácil Você tá apertando as teclas, tá? É questão de costume também, beleza? Esses são os motivos que eu percebi Pelo menos usando o mouse virado Durante dois anos E sinceramente eu recomendo pra você Que tá se sentindo super desconfortável Com sua mesa Coisa do tipo durante o seu jogo E principalmente se tu é um cara Que tem pouco espaço no seu setup E começa a jogar com o seu teclado virado, tá? Só que eu vou te mandar uma dica, mano Não vira teu teclado de uma vez aí Cerca de 70, 90 graus aí não Que tu não vai conseguir se acostumar, tá? Se tu conseguir Parabéns Mas é bem difícil, beleza? Você começa a jogar com o seu teclado reto E vai inclinando ele de pouquinho a pouquinho Pra direita Vai inclinando gradualmente Dia a dia, certo? Até você chegar a um ângulo aí Que você se sente confortável E realmente consegue jogar desse jeito Sem problema nenhum, beleza? Mas rapaziada Esse foi o vídeo, tá? Eu espero realmente que vocês tenham gostado Desse tipo de conteúdo Lembrando que o Discord Tá aí no primeiro link na descrição Tanto o Discord Quanto o site host Tá na descrição, tá? E se eu já te ajudei Com alguma coisa aqui no canal Não esquece de me apoiar Na loja de itens O meu code é MARIU Mas rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like Se inscreve no canal Então é nóis pra ti Fui Tchau 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 Tchau